Então vamos começar a semana de olho no Bitcoin, vou mostrar para vocês exatamente o que eu estou de olho aqui agora no curto prazo. Será que essa queda aqui ainda não acabou? Então vamos lá pessoal, vamos dar uma olhada no Bitcoin, vou mostrar para vocês aqui exatamente o que eu estou de olho aqui agora. E não se esqueça, se você está acompanhando o canal há mais tempo e gosta dos conteúdos, deixa aquele like, que vai ser bem importante. Amanhã também eu vou fazer uma live no canal, mais ou menos nesse mesmo horário, entre as 8 horas da manhã mais ou menos pessoal. Então se você quiser que eu analise algumas altcoins, deixe aqui abaixo nos comentários para eu poder preparar já a análise para vocês de forma mais produtiva. A gente vai fazer a votação também das mais votadas, a gente vai fazer a análise juntos amanhã, mais ou menos no mesmo horário. Eu vou confirmar no grupo Telegram o horário da live, beleza? Participe também do grupo Telegram. E se você não baixou aqui também o terminal da Tânia, eu aconselho vocês a baixarem, é um terminal 100% gratuito, vocês podem operar aqui mais de 20 corretoras diretamente desse terminal aqui, pessoal. Aproveitem. Inclusive a Tânia que lançou uma corretora descentralizada na Solana, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Então vamos dar uma olhada aqui agora no Bitcoin, galera. Depois dessa queda violenta, fortíssima, que o Bitcoin foi buscar a casa dos 42 mil dólares aqui na Bitstamp, mas algumas corretoras foram buscar até a região abaixo dos 40, desculpa, abaixo dos 41. Então é bem complicado, a queda é extremamente forte aqui para o Bitcoin. Eu estava postando um suporte nessa região aqui, pessoal, dos 47,500, mais ou menos. A gente tinha posicionado a maior parte das minhas ordens aqui, inclusive, nessa região. Então o Bitcoin acabou rompendo essa região aqui, que é importante o suporte na minha opinião. Então vamos ver como vai ser aqui agora. No curto prazo eu estou aqui um pouquinho cauteloso por dois motivos. Vou mostrar para vocês aqui agora, daqui a pouquinho, que eu estou de olho, tá? E tem zonas aqui importantes que eu quero mostrar para vocês também aqui no vídeo. Essa zona verde aqui embaixo, que é uma região aqui, na minha opinião, de oportunidade, tá? E essa zona vermelha aqui no vídeo é a região de perigo, pessoal, tá? Que eu comentei, inclusive, na última live sobre isso, tá bom? Então, aqui agora, o que a gente tem que fazer de olho, tá? Resumindo para vocês aqui, para tentar fazer essa análise o mais rápido possível. A gente, pessoal, aqui, a gente teve esse rompimento dessa linha aqui importante, tá? Acabou formando também aqui um ombro, cabeça e ombro também, tá? A gente pode ver isso aqui dessa forma também, essa linha. Vou pintar até de outra cor aqui, fica mais fácil da gente ver juntos. Para não ficar misturado com as outras linhas que eu já tinha desenhado aqui. Vou botar uma cor aqui mais forte, tá? Uma cor aqui, então, esse azul aqui, mais ou menos, tá? Um azul bem forte aqui. Então, a gente aqui, ó, rompeu essa linha, tá? Aqui a gente formou, ó, nessa região aqui, o ombro, cabeça e o ombro. Eu tinha comentado para vocês uma possível formação. Eu imaginava que o Bitcoin poderia buscar uma região um pouco mais acima, tá? Mas a gente formou, sim. A gente pode ver até que essa cabeça aqui está junto aqui, ó. Está na mesma orientação aqui, mesmo ângulo, né? Então, a gente formou aqui, pessoal, o ombro, cabeça e o ombro, tá? Então, a gente vai desenhar aqui. Desenhar para deixar bem claro para vocês aqui o que eu estou vendo. Tá? Então, a gente formou isso aqui, ó. Eu vim comentando para vocês essa formação de ombro, cabeça e ombro nos meus vídeos aqui. Então, a gente formou exatamente isso aqui, pessoal, tá? Então, aqui e daqui formou o último ombro, tá? Então, a gente rompeu essa região aqui dessa linha. Essa aqui é a linha importante que a gente acabou rompendo. Deixa eu aumentar um pouquinho mais a minha tela para a gente dar uma olhada. Então, aqui, pessoal, qual que é o alvo disso aqui, ó? Esse ombro, cabeça e o ombro. Então, é esse topo aqui que a gente fez, tá? Até a linha do pescoço. A gente buscou aqui bem próximo, ó, do alvo aqui, do alvo, cabeça e o ombro, ó, tá? Então, o Bitcoin foi buscar muito próximo, tá? E, na verdade, esse alvo aqui está na faixa lá dos 40 mil dólares, tá bom? Que seria, pessoal, essa região aqui importante, ó, de suporte que a gente não pode perder, tá? Essa aqui é a região que a gente tem que ficar muito atento, a região dos 40 mil dólares. Essa região, se a gente perder, pessoal, a coisa vai ficar bem dramática, tá? Daí, eu, assim... A gente não estaria oficialmente entrando aí no bear market, tá? Mas estaria muito próximo de entrar no bear market. Se a gente romper os 40 mil dólares, realmente é complicado. Porque a gente vai ter aqui uma reversão de tendência dessa tendência que a gente está fazendo aqui, ó. Perdendo essa região, a gente está revertendo essa tendência de alta, certo? E daí, pessoal, a gente tem que cuidar com essa outra tendência aqui, ó. A tendência maior que a gente tem, né? Que é essa aqui, ó, tá? Então, a tendência maior... Está bagunçado o meu gráfico, peço desculpas pra vocês. Que a gente não pode perder essa região dos 30. Se a gente perder os 30 mil dólares, daí... Simplesmente, pessoal, daí sim, confirmado aí, tá? O bear market acabou. 30 mil dólares perdendo é confirmado. Mas eu, sinceramente aqui, eu acho que vai ser difícil o Bitcoin perder aqui os 40 mil dólares, tá? Eu estou apostando que a gente vai ter um suporte aqui nessas regiões. Então, a gente, inclusive, tem aqui a VPVR. Essa região também tem regiões de suporte interessante. Então, por isso eu coloquei aqui essa caixa aqui, laranja, verde, ó, pessoal. Se o Bitcoin chegar aqui nessa região, pra mim, isso aqui são regiões... Região de oportunidade pra gente tentar acumular mais Bitcoin aqui, tá? A gente também tem outras linhas, tem tendência também que vocês podem acompanhar aqui, ó. Essas duas linhas que eu botei aqui no meu gráfico, ver se dá pra ver um pouquinho no vídeo, tá? Botei bem fraquinho. Tem linhas importantes que vocês podem desenhar também aí, que são linhas que a gente pode fazer, buscar entradas também, tá? Pro Bitcoin. Então, essas regiões aqui de baixo, pessoal, é minha recomendação pra vocês aí, tá? Quem acredita no Bitcoin, acredita que esse bull market vai continuar, acredita nos fundamentos do Bitcoin, é uma região interessante pra poder acumular aqui, tá? Então, essa aqui é interessante. Então, é importante você sempre ter aí um pouco, né, de moeda estável, stablecoin, pra você poder acumular nessa região, tá? E essa região vermelha aqui, pessoal, é uma região perigosa, né? Que é a região que eu vou falar pra vocês, inclusive, na live. Pessoal, não vamos comprar aqui nessa região aqui dos 53 a 52, tá? Porque aqui é muito perigoso. A gente tem várias linhas aqui de resistência, que vocês podem desenhar também aí. Eu desenhei aqui no meu gráfico de 4 horas, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Até eu poderia deixar essa linha aqui, ó, essa linha aqui também pra gente ficar claro ela também, tá? É uma linha também importante de resistência que o Bitcoin vai ter. Deixa eu só mudar aqui a visibilidade dela, tá certinho? Então, aqui, se a gente mudar pro gráfico de 4 horas, pessoal, a gente vai ver aqui outras linhas importantes, tá? Tô acompanhando aqui agora pro Bitcoin. Então, como eu falei pra vocês, tá um pouquinho bagunçado. Então, aqui, ó, todas essas linhas aqui, pessoal, são linhas de tendência, né, LTBs aqui que o Bitcoin tá fazendo. Linhas de tendência de baixa que a gente tem que acompanhar aqui agora no curto prazo, tá? Então, essas regiões aqui, ó, vão ter muita resistência. A gente tá tendo uma resistência aqui agora exatamente nessa linha laranja, tá? Então, peço desculpas vocês realmente pelo desenho aqui, mas quando eu tô fazendo meus trades aqui, eu tô acompanhando essas linhas também pra saber, né, regiões que o Bitcoin tem que vai ter, possivelmente, resistência até pra fechar a operação, tá? Então, aconselho vocês avaliarem aqui, ó, regiões de resistência, que a gente tem suportes aqui, ó, suportes e resistências, tá, pro preço, pra gente poder ver... Aqui tô vendo mais suportes, tá, pra gente poder ver regiões, linhas de tendência aqui de baixa pra gente acompanhar. E a linha mais importante que a gente tem que romper aqui pra cima, ó, é essa linha vermelha aqui no final, tá? Essa linha aqui vermelha maior aqui, vou até deixá-la bem grande pra gente poder acompanhar aqui juntos, tá? Então, essa linha aqui, vou ver se consigo botar bem forte, tá? Essa linha vermelha no final aqui, ela é a linha importante, a gente tem que dar um sinal nela pra conseguir aqui, ó, começar a mostrar aqui força, tá? Eu acredito que essa acumulação vai demorar um pouquinho aqui, pessoal, a gente vai ficar um tempo aqui nessa região, tá? Na minha opinião, o Bitcoin não vai romper tão forte assim, acho que é difícil pela situação do mercado que a gente tem aqui agora, né, da SP500, enfim, vou comentar um pouco mais aqui no final do vídeo, tá bom? Sobre tudo isso. Então, a minha expectativa é ver aqui uma região de acumulação aqui, tá? Ou de redistribuição, vou falar aqui um pouquinho pra vocês sobre isso também, sobre esse possível cenário. E a partir daqui, quando a gente começar a dar sinal nessas linhas aqui, principalmente essa linha vermelha, a gente pode acompanhar também, né? E vai acompanhar essa região vermelha também de cima aqui, ó, essa região perigosa aqui, tá? Então, só pra limpar um pouquinho essas linhas aqui, tá? Pra não ficar aqui poluindo vocês, essa região aqui, ó, essa... essa... essa broadening wedge aqui também, ó, essa formação que a gente tem aqui também que tem que acompanhar, tá? Então, essa linha aqui vai ser importante a gente romper. E essa região aqui, pessoal, ó, é vermelha. Por que que ela é vermelha, tá? Porque pegando aqui o topo que ela fez, ó, até o fundo, a gente vai ver que essa região tá próxima aqui do meio a oito, né? A região aqui dos 53 mil dólares, não sei se dá pra ver bem no vídeo aí, tá? Então, essa região aqui é extremamente perigosa, porque algumas pessoas, inclusive, na live falaram pra mim, André, eu vou esperar o Bitcoin dar uma recuperada pra eu poder comprar, porque eu tô com bastante medo. Mas não pode comprar nessa região aqui, pessoal. Essa aqui é uma região de perigo, tá? Compras do Bitcoin, na minha opinião, é buscar regiões aqui embaixo, o mais abaixo possível, tá? Então, nessas regiões aqui, são regiões interessantes de comprar, tá? Aqui, por exemplo, é uma zona arriscada de comprar, porque a gente pode fazer, o que eu falo sempre nos meus vídeos aqui, formar um Dead Cat Bounce, tá? Então, a gente formar aqui, então, exatamente isso aqui, ó. A gente fez aqui um fundo, né? Primeiro fundo, a gente vim buscar essa região aqui. E se buscar muito rápido, pra mim, isso aqui é bearish, pessoal, tá? Quanto mais tempo a gente ficar dentro aqui dessa... um pouco de enrolação aqui, do Bitcoin, do preço ficar andando de lado, tá melhor pro preço, tá? Eu falei pra vocês, inclusive, nessa acumulação que a gente teve anterior ali, que aconteceu nos meses ali de junho, né? Maio, junho. Quanto mais tempo a gente ficasse ali andando de lado, melhor pro preço, tá? Isso é mais bullish, na minha opinião. Então, eu não quero ver o Bitcoin tão cedo aqui, chegando na região de 52, tá? Honestamente. Chegando aqui, a gente pode, se a gente tiver resistência aqui nessa região, ou até a região de 50% aqui, que tá aqui agora nos 50 mil dólares, 50 mil e 700. Se a gente chegar aqui, e a gente não conseguir ficar acima, pessoal, tá? A gente começar a perder força, a gente tem um risco forte de fazer um fundo mais baixo, tá? Então, esse que é o ponto principal aqui do vídeo também. Então, não comprem Bitcoin aqui, esperem. Se vocês forem comprar Bitcoin, a minha expectativa é... É importante vocês comprarem quando ele tiver um suporte na região de 53. Então, ele rompendo essa região de 53 aqui, mantendo o suporte nessa região, aqui, ó, tá? Daí sim, é uma compra mais conservadora, tá? Comprando aqui um suporte nessa região aqui, a gente vai ter uma compra mais conservadora, tá? Quem quiser comprar, quem quiser comprar, obviamente, aqui nessa região, aqui, nessa região de baixo, ela é, com certeza, com certeza, uma região de oportunidade maior, contudo, tem um risco também maior, né? Você tá arriscando mais aqui, porque Bitcoin pode, sim, perder a região dos 40, tá? Então, pode perder isso aqui e abaixo aqui. Mas eu que falei pra vocês, essa região aqui, contivendo o VPVR, enfim, né? E também, a gente tem bom suporte naquela região ali. Então, pra mim, a região dos 40 aqui vai ser uma região de oportunidade muito incrível se o Bitcoin for buscar, tá? Eu vou estar, com certeza, acumulando aqui, a não ser que venha uma desgraça no mercado aqui, realmente, da SP500, enfim, desabe tudo, pessoal. Daí, coisa pode ficar bem complicada, tá? Então, basicamente, o que tem pra vocês aqui agora, no vídeo do análise do Bitcoin, é isso, pessoal. Fique acompanhando aqui agora. O bom sinal aqui que a gente tem, tá? Também, vamos olhando aqui outros indicadores importantes. Até puxar aqui o RSI, que eu até não acabei falando pra vocês. Eu acho que não tem muita coisa pra falar do RSI, não, tá? Eu acho que buscar aqui algumas divergências, mas a gente não tem divergência aqui pelo que eu vi aqui agora, divergência bullish. Então, eu vou acompanhar e vou atualizar vocês também no grupo Telegram se tiver alguma novidade interessante, tá? O volume foi muito forte aqui agora e a gente tem que acompanhar aqui se a gente esperar um volume de compra interessante com rompimento aí de LTBs, tá? Daí, eu vou atualizando vocês à medida possível do grupo Telegram, tá bom, pessoal? Então, eu vou partir aqui agora. A gente vai dar uma olhadinha no Ethereum, a dominância e também a SP500. E só mais um recado pra vocês aqui, antes de eu continuar aqui a análise dos próximos indicadores, pessoal. A PrimeXBT, que também tá apoiando aqui o meu canal, vai sortear aqui, ó, pra duas pessoas por semana que estão acompanhando aqui o canal vão ganhar 250 dólares em crédito na sua conta, tá? Basta você fazer qualquer depósito aqui na PrimeXBT, pode ser um valor bem pequeno mesmo. Você tem que usar o link aqui do meu canal. Eles vão dar pra duas pessoas aqui que estão acompanhando o meu canal 250 dólares, tá? Então, vai ser 500 dólares por semana pra quem quiser operar aqui na PrimeXBT. Lembrando que isso aqui é uma corretora de alavancagem, você tem que ter experiência pra operar, tá? Se você quiser participar, obviamente, pode depositar qualquer valor pequeno e você pode ganhar aqui o bônus e operar, tá? Mas se você for operar aqui com o seu capital, tome bastante cuidado, é uma corretora de alavancagem, você tem que saber o que você está fazendo, tá bom? Então, é isso, pessoal. Mas aproveita que é uma corretora aqui 100% confiável, acho muito boa mesmo. Inclusive, você pode operar aqui vários ativos, né? Mais 50 ativos, inclusive outras moedas aqui, como Litecoin, enfim, tudo no par BTC com taxas mais baratas aqui do que a Binance. Inclusive, você ganha com o cupom do meu canal aqui que eu deixei, vou deixar o link pra vocês aqui embaixo, você ganha 25% de desconto em taxas, tá? Então, o cupom de 50% aqui não funciona pra essa promoção, tá bom? Mas se você usar o de 25% vale a pena, você vai conseguir economizar 25% de uma taxa que já é mais barata que a Binance também, tá? Então, eu conselho vocês a conhecer a PrimeXBT, beleza? Vamos olhar aqui, então, pessoal, os outros indicadores importantes de sentimento, tá? Que melhorou aqui também pro Bitcoin, foi? Aqui a gente tem o Long Short Ratio que deu uma boa melhorada, tá? A gente começou a cair forte aqui, a gente tá na região de 1 ponto... Tá chegando na região de 1.9, aqui, 2 mais ou menos. Então, aqui é um sinal interessante também, tá? Então, isso aqui pra mim é um sinal positivo. O preço caindo junto com o Open Interest também caindo aqui pra mim também é um sinal positivo, pessoal, tá? Se o Open Interest estivesse subindo aqui, na minha opinião, você vê algo mais bearish, tá? Então, tô vendo aqui coisas positivas pro Bitcoin, tá aqui agora. Então, vamos ver se a gente consegue melhorar ainda mais esses indicadores. A gente também tem um Crypto Feeder Index aqui dando na região de extremo medo, na região de 16 aqui. Isso aqui é muito bom, na minha opinião. E também temos aqui o BTC Tools, que tá na região de 26, tá? Então, perto da região de medo, perto de extremo medo. Então, são sinais importantes aqui pro Bitcoin, tá? Isso aqui eu realmente queria ver. Dá um pouco uma gelada no mercado, que tava muito alavancado, né? E isso aqui, na verdade, eu tava esperando mais, tanto que eu comentei pra vocês na live de Crash ou Lua, que, pra mim, eu tô muito mais bearish aqui, porque a gente tá realmente no mercado extremamente arriscado, né? E essa queda poderia vir a qualquer momento. Eu comentei várias vezes pra vocês sobre Stop Loss, pessoal. Stop Loss é muito importante, tá? Então, essa é a principal mensagem também dos meus vídeos aí, eu sempre falo pra vocês sobre isso, beleza? Então, vamos olhar aqui também um pouquinho, falando um pouquinho do Ethereum rapidamente, a dominância. A dominância, pessoal, começou aqui agora, né? Dá uma... Pegou um suporte também nas linhas que eu tô acompanhando, tá? Enfim, mas a dominância ainda tá muito baixa. Eu quero ver a dominância subindo forte aqui, tá? Isso aqui vai ser um sinal positivo também, na minha opinião. Quanto mais a dominância subir aqui, menos bearish fica o mercado, né? O Bitcoin tendo uma recuperação melhor, tá? Vai ser bom pra gente também. Tô acompanhando, tá? Isso também vai prejudicar o Ethereum. O Ethereum vai começar a sofrer um pouquinho, tá? Então, a minha expectativa é ver o Ethereum ele performando menos que o Bitcoin, tá? Agora, a partir dessas próximas semanas e meses, inclusive. Então, eu acredito que o Ethereum vai performar menos que o Bitcoin. Essa é a minha expectativa, pessoal, tá? Então, a gente viu o Ethereum subindo bastante, subindo muito forte, né? Tendo uma... uma performance muito melhor que o Bitcoin, mas eu acho que isso aqui, na minha opinião, vai estar com os dias aí, pessoal, contados, tá? Então, minha recomendação aí pra vocês é avaliarem também de começar a posicionar aí Ethereum pra Bitcoin, migrar pra Bitcoin, porque se o Bitcoin subir, pessoal, vai subir muito forte a minha expectativa aí, até inclusive essa queda, essas quedas aqui é uma... são oportunidades grandes aí pra outras, né? Empresas institucionais entrarem no mercado, tá? Então, a minha... eu vejo o Ethereum com um bom projeto, mas eu acredito que ele vai... o Bitcoin vai conseguir aos pouquinhos aí voltar, né? Ter uma performance melhor que o Ethereum, tá bom? Então, o Ethereum teve suporte aqui agora nessa linha, tá tendo suporte aqui ainda, vamos ver se ele vai fechar aqui esse canal de quatro horas nessa região, tá? Mas suporte essa linha azul que eu comentei pra vocês nos meus últimos vídeos, tá? Então, vou acompanhar se o Ethereum vai conseguir fazer isso. Se não, eu tô olhando de olho aqui nessa outra linha amarela que tem a ligação desses topos, né? A gente tem alguns topos aqui do Ethereum, então acompanhe essa linha amarela aqui de cima, tá? Que vai dar aqui mais ou menos essa região aqui dos 3.700 dólares, tá? Aqui a gente pode avaliar e fazer compras pro Ethereum até um pouquinho mais abaixo que a gente tem esses topos aqui fundos, ó, a região dos 3.645 seria uma região interessante aqui pra posicionar ordem pro Ethereum, né? Se tiver mais correção do Bitcoin aqui, beleza? Então, pessoal, falando aqui um pouco mais do mercado, a gente tem então as P500 que... vamos puxar aqui as P500 aqui. Teve aqui, bateu nessa linha, nessa LTB, tá? Pra mim, essa LTB é uma azul que eu tô acompanhando aqui bastante tempo, falei pra vocês também acompanharem. Ela é uma LTB importante, a gente tem que dar um sinal nela aqui, vamos ver se agora a gente consegue dar um sinal. A gente dando um sinal aqui nessa LTB, galera, então a gente pode começar a ter um pouquinho de esperanças, tá? Pra não fazer mais fundos aqui pra... 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 da SP500, inclusive poderia formar aqui, né? Talvez formar aqui um fundo duplo nessa região, seria muito bom, tá? Então, vamos ver como vai ser a abertura dos mercados hoje, tá? Esse a gente tem como banhar a abertura da SP500 daqui mais ou menos... vai ser, se não me engano, aqui mais ou menos umas duas horas aí no horário do Brasil, tá? Então, às dez e meia da manhã, se não me engano, que abre, tá? Então, vamos acompanhar isso aqui, tá? A gente vai ter que ver como vai ser isso aqui agora. O índice do dólar, a gente tem ele voltando a subir aqui agora, mas a gente pode até, né, talvez dizer que isso aqui poderia virar uma bandeirinha de baixo, então, um pouquinho meio ruim de dizer aqui, tá? Mas eu gostaria de ver o índice do dólar começar a perder cada vez mais força aqui, pessoal, tá? Acompanhe também o índice do dólar, não quero ver ele romper na região dos 97, tá? Se não romper a 97 aqui e a SP500 começar a perder força aqui, fazer um fundo mais baixo, a gente pode ver mais sangue para o Bitcoin, com certeza, né? E botar risco aí o mercado, o bull market, tá, pessoal? Então, se vier aí mudanças das políticas monetárias lá do Banco Central americano, né, com aumento das taxas de juros, a coisa pode ficar bem complicada aí para o Bitcoin, vão acompanhar aqui o que eles estão aprontando lá, eu vou atualizar você sempre que eu ver alguma novidade importante aí, bota no grupo do Telegram. Tá, galera? Então, acho que é isso aqui no vídeo de hoje. Eu gostaria de agradecer muito para vocês, pela paciência de vocês aí, tá? E a gente se vê, então, amanhã na live. Vai ser mais ou menos entre as 8 da manhã aí e eu vou deixar para vocês aqui no grupo do Telegram o horário certinho, tá bom? Então, a gente se vê amanhã aí. Um abraço. Comente aqui abaixo a altcoin que você quer ver na live de amanhã, beleza? Um abraço, galera! Tchau! 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 Tchau!